Have you ever been in love? Have you ever been in love? Question number 231, B1 CFR. E aí, sabe responder? Relax! Tenho questions back for Space Repetition System. E aí, a questão 231, 231. Foi difícil, pessoal? Se foi difícil, já encontrastei o inglês. Se não, pessoal, bora praticar. Independente de qualquer coisa, fica com a gente, pessoal. Compartilha, manda pra galera. Faz os exercícios aqui embaixo. Faz as revisões espaçadas, que são essas aqui. Faz todo dia, pessoal. Nós estamos todos os dias aqui no projeto 365 do Relax. Vamos levar vocês até o B2, pessoal. Estamos no B1, estamos quase chegando lá. Estamos quase chegando ao nosso objetivo. Então, te liga no processo. Vamos lá pra questão 231 até 240. A 231 já foi. Vamos ter mais 9 aí. Vamos deixar essa nossa série pro Robusto. Vamos informar pra ele que A, inglês no Relax, é importante. Bora repetir. Bora ficar fera. E te vejo amanhã como estamos aqui todos os dias durante um ano. So, see you tomorrow. Bye, bye. Has he cooked lunch yet? Question number 232. Has he cooked lunch yet? B1 CFR. E aí? Sabe responder? Have you ever worn a costume? Yeah? Have you ever worn a costume? Question number 233. B1 CFR. E aí? Sabe responder? Is it expensive to live in a big city? Is it expensive to live in a big city? Question number 234. B1 CFR. E aí? Sabe responder? What's it like to live in a small town? What's it like to live in a small town? Question 235. B1 CFR. E aí, meus anjos? Sabe responder? Which places in Europe would you like to visit? Which places in Europe would you like to visit? Question number 236. B1 CFR. E aí? Sabe responder? What can visitors do in the countryside? What can visitors do in the countryside? Question number 237. B1 CFR. E aí? Sabe responder? What should people do to be fluent in English? What should people do to be fluent in English? Question number 238. B1 CFR. E aí? Sabe responder? What's the best time of the year to go to the beach? To travel to Europe? What's the best time of the year to run at the park? To have a picnic? What's the best time of the year to go shopping? Question number 239. B1 CFR. E aí? Sabe responder? I don't like violence. How about you? I don't like drugs. I don't like smoke from cigarettes. I don't like horror movies. I don't like exercises. How about you? Question number 240. B1 CFR. E aí? Sabe responder? B1 CFR. 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 Obrigado.